Salve galera, muito bem vindos, estamos de volta na Space Haven, episódio de hoje a gente ainda focando na questão da pesquisa né, para a gente poder ter novidades, a questão é que o tecno infrabloco, perdão, a gente tá zerado, eu preciso muito dele, por isso a gente recorreu aqui a reciclagem daquela nave lá para tentar fazer algum pelo menos tá, vamos ver se isso vai dar boa, os caras foram para o controle, significa que tem algum asteroide perto, aquele lá deve estar vindo em nossa direção, intervalinho, vamos acelerar aqui, é dito e feito que era aquele lá, tá, eles vão dormir, infrabloco, raízes e fertilizante, faltando, infrabloco tá faltando aqui para fazer ferramentas já, isso é um problema tá, vamos dormir gente, esses esteroides ficam sacanando com a gente toda hora, velho, vai começar o dia e o cara tá arrebentado já, vamos ver aqui no compostar, tá com tudo já, beleza tá, tudo não, ah são quatro vagas, tá certo, saiu algumas coisas lá, ainda de blocos macios provavelmente né, foram três reciclar a nave tá, urgente e infrabloco, urgente cara, aqui os minérios que a gente tinha, já foi tudo cara, tá, porou na metade de infrabloco até ali, mas não conseguiu completar tá, esse cara acredita que ser usado para fazer o, não, vamos acelerar um pouquinho o jogo tá, pesquisa em 92, tá vindo um asteroide, pronto, pode ir embora os dois que estavam ocupados aqui, vai começar a lotar isso aqui hein cara, esse cara ficou longe, trouxeram um monte de coisa, lotou ali, tá 07 de infrabloco tá, aí é horário de lanche, a gente já tá acelerado ao mesmo tempo, vamos continuar assim, para ver se a gente consegue alguma coisa, e agora ele já acedeu de volta cara, a gente tem que gastar um pouquinho da massa, alguma coisa aqui, a gente tirou uma fileira aqui para quem não lembra, uma ou duas até, para dar uma reduzida no peso, e finalmente os caras vão descansar o suficiente hoje né, acordaram, vou começar a fazer as coisas que estão atrasadas aqui, deram uma esvaziada aqui ainda, nova pesquisa concluída, muito bom, muito bom, muito bom, esse gerador de energia aqui, ele vai usar outro tipo de energia tá, essa aqui, vai gerar 150, o meu gerador atual, deixa eu dar um play aqui um pouquinho, um pouquinho mais para baixo aqui, acho que eu tenho que ver por aqui a ficha dele tá, é, falta infra bloco só para a gente fazer essas coisas aqui, esse aqui é 002 para fazer 100 tá, aquela consome desse cara aqui ó, só que tem que aprender a produzir esse cara aqui, então vamos em pesquisas aqui, acredito que depois vai em nutrição cara, tá, deixa eu dar uma olhada aqui se é isso mesmo, estação de reciclagem, vamos voltar para o fabricador de itens tá, ele faz armas, entre outras coisas, ou esse cara que refina a energia para a gente, seria muito interessante também, cara não, espera aí, vamos voltar para lá, vamos na carne, está bloqueado né, porque a gente está fazendo a, o antecessor aqui ó, tem 80%, tá, ok, ele ainda está reciclando a nave, que aí está cheio de tarefas por aqui tá, o painel solar, ensina o armazendo energia de reserva, para aumentar a quantidade total de energia de reserva disponível na sua nave, precisava na verdade fazer só um cara disso aqui ó, para produzir, então o que falta realmente é o infrabloco tá, conduinte, conduinte, as conduintes de energia podem ser construídas, em bases de asteroides, ah tá, então não é o caso, que meu, tá, já deve ter feito aqui até um, 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 fertilizante já usou, como que a gente está aqui, bastante resto de tudo tá, bastante resto de tudo, só que vai demorar para a gente processar tudo tá, como é que está só a outra nave lá, já está bem, bem, no final aqui, peraí, deixa eu dar um play aqui, pega aquele lá primeiro, pronto, já ia esquecendo disso ó, aí vai quase acabando aquela nave lá, olha lá, ele fez um infrabloco cara, olha lá, olha lá, tô vendo aqui no chão, eu acho que é isso, aí acabou com uma demanda aqui pelo menos ó, ó, caiu aqui o número de coisas, para fazer 5 e 2, cara, isso aqui já chegou a ser quase de 15, essas coisas assim bem, bem mais, absurdas né, ó, ele terminou de depenar a outra nave lá, tá, a gente conseguiu mais um registro aqui, não sei se isso aqui completo vai dar alguma coisa também, conseguimos algum dinheirinho lá também né, agora vamos aguardar o pessoal dar uma descansada, quando eles descansarem a gente parte para um outro setor, tá, o problema é que a gente está um pouquinho acima do peso ali, né, mas pouca coisa, não é capaz até de ficar de boa lá, ó, vamos ver o que que vai ser agora então, vai ser o dia 70, vamos ver o que que vai ser agora então, mais coisas vindo para cá esse setor era muito arriscado tinha robô, tinha nave com robô acho que agora a gente pode ser um pouquinho mais ousado também ok, agora muitos trabalhos não atribuídos vou agarrar dar uma acalmada aqui, a gente deve ficar mais um dia aqui antes de sair aí né até a gente dar uma equilibrada nisso trabalhos não atribuídos, zero vamos segurar aqui ficou dentro do peso, nossa, por um quilinho meu Deus cara, vivendo perigosamente estamos viagem, vamos lá, aqui a gente acabou, e era o final dessa galáxia aqui, vamos dar uma olhada voltando para trás, deixa eu ver, aqui já foi, aqui já foi, essa galáxia já acabou velho tudo longe as outras, bem longe Bem longe, então vamos explorar tudo certinho que eu tenho aqui, para cá assim, aqui só tem naves dos outros, não tem recursos assim, que a gente possa aproveitar, vamos tentar vir para cá, acho que vou precisar voltar para o espaço normal ele está falando aqui, então espera aí, tem que voltar um pouquinho só para a gente dar uma organizada na coisa, acho que é isso, acho que é isso, ele fez 1 de infra-bloc, eu preciso pelo menos 4 disso aqui, tá? Olha o peso da nave, tá caindo um pouquinho, tá caindo, quero tentar vir para cá, membros de produção, vai, bora, tem que ser assim, eu não tenho como fazer diferente disso, tá? Vamos aguardar aqui a coisa melhorar, o pessoal deve estar meio cansado, você concluiu as dicas do cenário, agora pode se aventurar por conta própria, tá? Ah, expanda a nave, construa, aconteça, ok, só que é o seguinte, é que aqui a gente está meio, esperar um pouquinho, a galera está meio enjoada, meio ruimzinho, tá? A gente voou sem a câmera de persona, né? Temperatura aqui nesse, ah, tranquilo, vamos fazer alguns cuidados na nave que precisa aqui, esperar os caras dormirem antes da gente sair daqui, tá? Tem muita gente com pouca, é, pouca energia. 3 recursos insuficientes, cara? Não, 2 só. Aqui, como é que está? 80%. Aí, horário do intervalo deles. O reciclador ainda tem tarefa, ó, 5 e 7 aqui, pelo menos está para ele. O que pode me dar mais infrabloco, né? Está 0,9 já ali. E a pesquisa normal aqui está em 95% que é o hipermotor. Quem sabe a gente troque algum deles aqui, vamos ver como vai funcionar isso aí. Ele deve consumir alguns desses aqui. Esses motores que eu tenho, eles consomem, energia mesmo, cara. Motor de império. Não entendi muito bem. Ok, agora eles vão se preparar para viajar de novo nessa nova galáxia que a gente está aqui. Saiu um de água daqui. Quanto tempo será que dura esse enjoo deles? Vem. Bom, a gente chegou aqui. Nossa, ali tem bastante coisa já. Com certeza que eu vou para esse lado aqui. Tá? Solta para lá, pelo menos o que está mostrando aqui na minha tela. Eu acho que aqui é um bom lugar de ficar porque essa nave, entre aspas, vai me esconder um pouquinho, tá? Então é o seguinte, cara. Eu tenho 14 de gelo. Eu vou nesse cara aqui que pode ter minérios mais interessantes, tá? Eu sempre vou começar por isso. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Carimpar. E esse aqui de metais básicos também. Ah, vamos minerar tudo. Depois que minerar, a gente vai fazer outras coisas, tá? É bom que, enquanto isso, a gente pesquisa e tudo mais, etc. Tem bastante coisa a fazer. Bom, senhoras e senhores, vamos estar encerrando por aqui. Então, ó. A gente concluiu a primeira parte do jogo. Tem muita novidade. Inclusive, essa nave aqui parece ser um pouco maior para a gente explorar ela, tá? Acredito que a gente vai ter desafios maiores daqui para frente, que a gente saiu daquela galáxia inicial do jogo. Óbvio que eu estou muito crente de muita coisa, mas o jogo passa muito pela mesa de pesquisa, para a gente ver o que vai conseguir aí, tá? Muito obrigado a todos que estão assistindo. Qualquer dúvida, crítica ou gestão que vocês tiverem, é só deixar para mim nos comentários. Um abraço e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.